. 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 E era caro já, naquela época? Foi 10 mil reais, mano. Naquela época... O Perito Bacite? Não, o Trama. Ah, tá. O Perito Bacite não gastou nada. O primeiro você já começou assim. É, 10 anos atrás, pai. Mas vendeu o carro por 15 e fez o clipe por 10. 10 mil. Eu tinha acabado de repetir na escola, pai. Mas ele falou, vou vender o carro. Falei, isso mesmo. Beleza. Bora. Falei, mano, vambora. Não, presta atenção. Essa é a hora de vender. Terceiro ano. Terceiro ano. Estudando à noite, consegui repetir, velho. Falei, vamos embora. Nossa. Chocou um balde, pai. Calma aí, mano. Pode ser qualquer preço, só vídeo. Ô, Mitch. Viado. O que é pior? Ele, estudando à noite, consegui repetir. O terceiro. Ou eu, que fui mandado embora do McDonald's. Caralho. Aí foi forte, hein? Foi acirrada a parada. Mas tá pau a pau. É, foi acirrada. Mano. Foda. Não, mas calma aí. Só para frisar essa parada. 10 mil reais há 10 anos atrás, mano. Muita grana. Eu acho que é papo de hoje. 50 conto hoje. 50 mil, tá ligado? Eu vendi o carro por 15. Porque você comprava um carro com 10 conto. É, mesmo. Eu vendi o carro por 15 e fiz o clipe por 10, mano. Mas, mano, tem um porquê. Também não tava metendo louco, tá ligado? Tem uma paradinha que aconteceu aí, viado. Que não tem como não contar isso, tá ligado? Que foi um bagulho do sonho, tá ligado, mano? Que é tipo... Eu já falei isso em outros lugares, mano. Que eu tive um sonho, mano. Que mudou tudo. Foi o porquê que eu fiz o bagulho. Foi por causa desse sonho, tá ligado? Tipo assim, mano, do nada. Eu tava dormindo. Normalmente, acordei, mano. No sonho. Acordei e vi uma grama azul, assim, ó. Tá ligado? Azul? No que eu bati no olho, que eu vi que era uma grama azul, mano. E o controle do meu corpo, falei, mano... Isso aqui é um sonho, velho. Não é possível, tá ligado? Ah, você sabia que tava sonhando, sonhando. Então, no que eu vi que era grama azul, falei, mano, eu tô sonhando. Tá ligado? Não existe grama azul. Eu consegui ter consciência dentro do sonho. Nisso, mano. Eu olhei pro meu lado. Eu conseguia mexer meu corpo. Eu olhei pro meu lado direito, assim, ó. Tinha um ser do meu lado, mano. Tá ligado? Era a cabeça e eu conseguia ver até aqui, ó. Tipo um busto. Exato. Tipo um busto, só que, mano, não era a pele, tá ligado? Era, tipo, luz branca, mano. Tipo, ilumina... Transcendia. É, tipo, transcendendo uma luz, assim, mano. E dois olhos pretos, assim, ó. Tá, mas num formato de um busto. Um formato de cabeça e dois braços. Isso que eu via. Exatamente do meu lado direito, assim, ó. No que eu virei, eu vi isso. Tipo, de lado, olhando pra mim, ó. E dois olhos pretos, assim, ó. Isso aí, logo. Tá ligado? E, mano, na hora que eu olhei, eu ia sentir um susto, tipo, que porra é essa? Mano, na mesma hora veio uma sensação de amor, véi. Essa é a única palavra que tem, mano. Tipo, uma sensação... Se sentir um bagulho bom. Muito bom, tá ligado? Muito, muito, muito. Tipo, até com esse corpo aqui, até hoje, eu nunca senti mais, mano. E, mano, nisso que eu senti essa parada e fiquei olhando, ao mesmo tempo que eu tava, mano, que porra é essa? Eu tava, tipo, mano, que gostoso, caralho, que sensação da hora. E aí, ele começou a trocar ideia comigo mentalmente, mano. Isso que foi a mais brisa de todos, né? Eu não ouvia. Não tinha boca. Eu só tinha olho e a silhueta, aí ele começou a trocar ideia. Eu já falei até pra Dani Russo essa ideia, já, mano. Já troquei essas ideias com alguns amigos e tal. Enfim, mano, o bagulho é... E o que, se você puder falar, o que isso te falava? Tá, eu vou dizer tudo, mano. Num resumo, assim, tipo... Ele falou assim, mano, exatamente, ele começou com essa frase. Adriel, fica tranquilo, porque tudo que tá acontecendo na sua vida é pra te preparar pro que vai acontecer. Ele começou já com essa, tá ligado? Mentalmente, tipo assim, em um segundo ele falou isso, tá ligado? Aí eu falei, mas, mano, como assim? O que que vai acontecer? Mas você tava zoado na época? Não. Tipo assim, meu pai tinha acabado de morrer, tá ligado? Ele tinha acabado de falecer. Eu tava meio... Tipo assim... Balançado. É, balançado, mas eu tava, tipo, depressão. Tava confuso, tá ligado? Assim, nessas ideias. Meu pai tinha falecido e eu tava lá, tipo... Tava meio bugado nessa situação, tá ligado? Mas nada... Só tava lá. É. Nada muito grave. E aí, enfim... Ele falou, mano, tudo que tá acontecendo na sua vida é pra te preparar pro que vai acontecer. E aí eu... Caramba, mas o que que vai acontecer, mano? Aí ele falou assim, você e todos os seres da Terra, todos os seres humanos, são almas eternas. Ele falou exatamente isso, tá ligado? E vocês tão numa espécie de programa de almas. Ele falou assim, tipo... Vocês tão numa espécie de programa de almas, vocês são almas eternas. Aí eu falei, como assim, mano? Eu nunca tinha ouvido essa teoria na minha vida, velho. Minha família é, tipo, é de evangélico e católico. Eu tinha o básico da religião. Sim. Rosso e feijão lá, Jesus Cristo, fazer o bem, o amor. E é isso que eu sempre segui, tá ligado? Aí ele veio com essas informações de almas eternas, não sei o quê. E ele falou assim, aí tudo é controlado no... Baseado no poder do pensamento. Aí eu, como assim, mano? Poder do pensamento. Nunca tinha ouvido ninguém falar desse bagulho. Ele falou assim, aí essa parada que ele falou, que mostra que não foi eu que tirei da minha cabeça essa brisa. Tipo, ele falou assim, mano, pensa em abrir e fechar sua mão. Olha que brisa esse bagulho, velho. Ele falou, caralho, viado. Olha que complexo o bagulho é. Mas, mano, mudou a minha vida e muda de toda a minha conta, tá ligado? Não, eu não tô desacreditando de uma vírgula, porque pra você lembrar perfeito, sim, Não, eu lembro perfeitamente de outra. Não tem por que eu mentir, velho. Não tem por que eu mentir. Por que eu ganharia mentindo? Às vezes, quando eu conto isso, algumas pessoas pensam, ah, não, tá metendo louco, mano. Tipo, mas, mano, não é ideia de louco, eu não tô metendo louco. E depois, inclusive, o desfecho final fez todo sentido. Pediu pra você abrir e fechar a mão? Ele pediu pra abrir e fechar a mão. Aí eu, pum, abri e fechei a minha mão, tá ligado? E no que eu abri e fechei a mão, eu consegui ver dentro do meu cérebro que não tinha nenhum fio conectado no meu braço, mano. Que era um impulso energético que o cérebro jogava e criava um movimento do braço, tá ligado? Eu falei, caralho, eu nunca pensei nisso. Tipo, não tem nenhum fio no cérebro, é uma geleia dentro de uma caixa craniana, tá ligado? Ele falou, você viu o poder que você tem com o seu pensamento de mover seu corpo? Eu falei, vi. Ele falou, esse poder do seu pensamento não se limita só no seu corpo. Ele é baseado pra tudo nas coisas da Terra, dessa realidade que você tá inserida. Tipo, pra atrair as pessoas, pra atrair as coisas que você quer. Pra tudo, mano, pra realizar seus sonhos, pra tudo. Por isso que você tem que pensar só coisas positivas, só pensar no que você quer e evitar coisas negativas e o que você não quer que aconteça. Simplesmente não colocar na sua mente isso. Eu falei, caralho, então eu tô fazendo tudo errado, mano. A gente só pensa, tipo, mano, caralho, medo. Vai dar merda. Vai dar merda, não fuder, não consigo, tal. E aí ele falou, tudo isso, ele falou, mano, você... Ele não falou que ia ficar famoso, ele falou, você vai arrumar uma forma de espalhar essa mensagem que eu tô te passando pro máximo de pessoas possíveis, mano. E eu falei, caralho, como, mano, eu não ia fazer isso, velho? E aí ele ainda finalizou falando assim, mano, e sempre que você vê o número 7, você vai confirmar que você tá no lugar certo, na hora certa. Número 7, ele falou pra mim. E aí, tipo, eu acordei. Aí, no outro dia, eu acordei. Nossa, eu ia acordar toda arrepiada, assim, sei lá. Entendeu? E aí eu acordei, eu tava com a minha ex-mina no quarto, dormindo com ela. Aí eu falei, mano, tipo, meio com sono, assim, falei, mano, tive um sonho, mó brisa, mano. Aí comecei a falar pra ela, tipo, tudo que eu tô falando pra vocês, assim, com mais detalhes ainda, aí ela, tipo, levando tudo aquilo, ela falou, mano, como assim, mano? Pera aí, vamos anotar esse bagulho. Aí ela começou a anotar, e eu falando, 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 e lembrando do sonho. Nossa, que brisa da hora, vamos anotar esse bagulho aqui. E a minha amiga ia falar assim, ah, cala a boca, puta moleque chá, tá dormindo? Ô, você usou a bala. E eu esperava que todo mundo falasse isso, tá ligado? E até ela, só que, mano, a intensidade que eu tava falando o bagulho não era normal, tá ligado? Nós não tivamos ver um filme sobre isso, nós nunca falamos disso. E você não deve ter falado brincando. É, tá ligado? Eu acordei falando, eu falei, mano, tive um sonho assim, assim, porque imagina você sonhar com isso aí, não é uma coisa normal, não é, mano. É louco. Você ia lembrar no mínimo, tá ligado? Aí eu falei, caralho, mano. Aí ela anotou o bagulho, tipo assim, da mesma reação que vocês estão também. Caralho, como assim, tal? E nós fomos pesquisar, mano. No que a gente colocou no Google lá, falando de poder de pensamento, não sei o quê. Mano, a gente foi ver que existia milhões de pessoas já falando disso. Ah, milhões. Até em letras de música, pessoas que já morreram, até mesmo, tipo, mano, na religião, Jesus Cristo, Buda, Bob Marley, até o Chorão do Charlie Brown, mano. Já todo mundo fala do poder de pensamento, da lei da atração. E, mano, aí eu tinha 18 anos, irmão. Hoje em dia eu tô com 30. Tá entendendo? Aí o porquê que dessa beleza de criar o polo. Eu contei pra várias pessoas próximas de mim, as pessoas meteram igual o... Você tá achapando, cala a boca. Todo mundo caga, caraca. Eu não falo esses bagulhos, todo mundo caga. Todo mundo cagou. Só que, mano, o Tominho, por eu conhecer desde os 7 anos de idade, quando eu contei essa ideia, ele ficou o tempo inteiro assim, ó. Olhando. E aí eu falei, mano, é isso, tio. Tipo, ali ia ser a última pessoa que eu contar, mano. Se ele falasse, ah, cala a boca, você tá achapando. Se ele não abraçou, eu falei, mano. É, se ele não abraçasse, eu falei, quer saber, eu tô achapando mesmo e foda-se, segue o baile, mano, já era. Mas ele falou, mano, se pá, é isso mesmo. Pode ir pá, então. É isso. E aí nós, mano, se pá, é isso. Eu comecei a fazer uns testes, mano. Será que é só pensar e atrair mesmo? Mano, eu fiz uns 2, 3 testes, as coisas começaram a acontecer de uma forma, mano, que não tinha como ignorar. Tipo, pensava no bagulho, acontecia. Pensava numa pessoa, a pessoa ligava. Tipo, não tava mais normal o bagulho, tá ligado? Eu falei, mano, se pá, é isso. Falando pra ele tudo que tava acontecendo, eu falei, mano, você quer saber, mano? Mas você já tinha vontade de cantar nessa época? Não tinha vontade, assim, eu já tinha feito umas riminhas, umas brincadeiras no YouTube, mas, tipo, era um canal que chamava Dunha01, inclusive tem ainda aí. Eram umas músicas, mano, de zoeira total, tipo, freestyle, zoando. Mas, mano, eu nunca imaginei que eu ia ser famoso, tá ligado? O bagulho, nossa, é possível. Pra mim, nós via quem era famoso, mano, era impossível. Na época era o quê? Falção. X0, né? Vocês estão ligados, cara, quando você, tipo assim, não é famoso, você vê. Falção é. Falção é famoso pra cá. Caralho, quando você não é famoso, assim, pá, conhecido, e você vê alguém famoso, você fala, caralho, o bagulho é diferente, né? Tem como, não tem como. Tipo, dá um bagulho e você fala, caralho, pá, né, mano? Os caras diferenciados. Você, dá um bagulho e você, mano. Tipo, não é normal, tá ligado? Você fala, tipo, até, aí te inspira também, às vezes, a fazer a parada, tá ligado? Inspira pra caralho, por isso que eu falo que foi importante, quando vocês fizeram o Pirituba, a gente falar, pra caralho, Pirituba, Pirituba, porque foi o mesmo que o Rodolfo e o Guimê fizeram em Osastro, tá ligado? Inspirado vários, mano. Porque, querendo ou não, tem muito moleque, mano, e às vezes, sei lá, mano, você sai de uma quebrada, que tem vários moleque, às vezes você não fala, mano, só de você falar, mano, eu vim de tal lugar, o moleque fala, ô, então dá? Que isso, mano, tem muita gente que acha que não dá, mano. Exatamente, e na época não tinha ninguém que representava isso, né, tipo assim, de, a ser, tipo, nossa, os caras conseguiram, então nós conseguem, era tudo impossível, mano. Eram os caras que nós já viam, mano, monstro, com equipe monstra, nós não sabíamos nem como chegar lá, tá ligado?